Olá, eu sou Luana. Eu faço parte da equipe da Costuma Sucesso aqui da Sulazer. E hoje vim dar uma dica pra vocês de uma dúvida constante que aparece no nosso portal de suporte. É como editar a sua unidade consumidora, certo? Primeiramente, pra você conseguir editar a sua unidade consumidora, você precisa primeiramente apagar seus relatórios e a sua lista de crédito. Pra então aparecer a opção disponível de você conseguir editar essa configuração. Com os relatórios e a sua lista de crédito excluída, você vai em configurações, editar unidade e vai editar o código da sua unidade consumidora. É bom você também sempre confirmar a classificação da sua fatura, certo? Estando tudo confirmado, é só você salvar e tudo feito. Agora você já tem o número da sua unidade consumidora corrigida.